Oi pessoal, a gente tem que abrir logo mesmo assim, é de papel, é logo, é logo cadeira, gente eu assisti uns vídeos, mas se não ficar bom, vocês escrevem uns comentários, se você ficar bom, se você não é inscrito, se inscreva-se, e acompanhe os vídeos, se você é novo do canal, seja bem-vindo, então vamos começar? Quem vai começar? Você ou eu? Tá bom, eu vou começar a abrir, ó, a primeira, a primeira, a primeira, a tica, gente, eu fiz com o papel de papel, é com o papel, ó, olha, eu achei um menino que eu não dei, foi, pronto, a primeira, 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 a segunda, a segunda, Vou deixar aqui, vou deixar o papel, ó, olha, o cavalinho, bonitinho, vamos abrir, ó, Ah, deixa eu ver, é, a quarta, tem um lado. Ó, vamos abrir, então. Tem menino, gente? Tem uns quatro. E aí a roupinha olha que sofre de peixinhos Vamos abrir aqui para a camada Eu acho que aqui está de acordo É uma madeirinha, só que eu não consigo fazer direito Gente, a nossa irmã já está assistindo peixinhos Isso aí está Agora vamos abrir mais uma camada, a sexta A sétima A sétima O bebê olha tipo assim Ele está com a lavinha, tá gente? Vamos pôr roupinha nele Então aí gente, é um pouquinho difícil Olha, ele caiu no trabalho Coraçãozinho Trabalho de peixinhos Olha 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 Agora vamos ver se a mamadeirinha cabe para mim Eu vi se a caminha e soube Mas eu quero ver se vocês Olha Mamadeirinha Olha Olha E aí gente Está vendo? Tem um buraquinho aqui na boca É que vem com chupeta, mamadeira É só que estragou tudo e sumiu E chocado também Nossa era pouquinho Agora ganhou esse menino aqui ó, deixa eu ver, ele é errado Vou deixar aqui na frente Primeira camada Gente, já caiu na hora Deixa aqui É o gatinho Deixa aqui ó gente Deixa aqui ó gente Deixa eu deixar o gatinho aqui Deixa eu deixar o gatinho aqui ó gente Deixa eu mostrar mais de perto Opa Ela toda hora tá caindo Deixa eu mostrar mais de perto Mas hoje não é que tá assistindo perto por causa da outra noite Deixa eu mostrar mais de perto Ela não é rara Não? Porque só pode ser rara e a minha noite Porque eu vou ter escrito É rara Vou passar logo pro pessoal ver né Vou deixar o meu sentadinho aqui ó Só que eu vou deixar o meu sentadinho aqui ó Só que ele deita gente que ele não precisa parar de... Calma deixa eu mostrar mais de perto Se você gostou do vídeo? Calma 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 Tá demorando Gente O bebê não fala Pronto Aqui pensa Pronto Se você gostou do vídeo Se inscreva-se Compartilhe os vídeos E se você ainda não é inscrito Se inscreva-se Tchau Tchau Tchau